Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu revelo para você aqui um site que paga para você trabalhar em casa, ou seja, você faz um registro nesse site, estava te mostrar o site daqui a pouco e esse site vai te mandar plataformas, ou seja, empresas brasileiras, onde você vai estar trabalhando 100% de casa e está ganhando uma renda extra. O site mostra aqui depoimento, ou seja, provas reais, que de fato essa empresa paga certinho. Ela já pagou mais de 50 milhões em comissões, ou seja, desde 2003 que essa empresa está no mercado e com isso vem ajudando muita gente a trabalhar em casa. A gente sabe que nessa crise financeira que está tendo aí o Brasil ou seja, sempre tem alguma opção. Eu mesmo hoje já consigo ganhar, pagar minhas contas, através da internet para você ter ideia de que site a gente está falando. Só que antes da gente continuar, se inscreve aí no canal para não perder as oportunidades. Vídeo novo, pelo menos 3 vídeos por semana aqui no canal, sempre trazendo conteúdo de qualidade para você que quer ganhar uma renda extra na internet. E também tem as minhas recomendações aqui na descrição desse vídeo, você vai lá, tem algumas recomendações do parceiro e outros vídeos para você estar assistindo também. Mas tem muita enrolação de que empresa a gente está falando. A gente está falando do escritório trabalhar em casa. Não sei se você conhece essa empresa, se você não conhece, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, onde você vai ter acesso a essa empresa aqui. E essa empresa é muito top, tá? É que nem está aqui, é uma empresa que já está, se eu não me engano, está aqui, desde 2013, desde 2013, tá? Desde 2013 aí, indicando pessoas para empresas grandes no Brasil, ou seja, empresas que você vai estar trabalhando aí através do Google, respondendo pesquisa e está ganhando aí uma renda muito legal no final do mês. Tem pessoas aqui, eu te mostrar daqui a pouco aqui abaixo, pessoas com prova reais que já estão ganhando, pessoas que mandam depoimento para os donos dessas empresas aqui. Ou seja, o dono desse desse que criou esse produto aqui, na verdade é um produto, onde você faz seu cadastro e começa a receber... Tem aqui, são 20 empresas que ele vai te indicar, das empresas, suas maiores empresas que tem no mercado, empresas grandes mesmo, tá? Como Netflix, o que mais? A Amazon, empresas grandes mesmo, tá? Que você vai estar trabalhando para elas e é garantido, tá? É garantido, você vai trabalhar para elas e de fato você vai receber suas comissões. Então você pode ver aqui abaixo, olha esse um pouco aqui abaixo, tá? Depois a gente vê um pouco lá acima. Isso aqui são ganhos de pessoas, tá? Quase de 8 mil reais por mês, tá? Aqui, tá? Vamos pegar aqui desse esse um pouco mais. Aqui tem um depoimento, tem pessoas que ganham um pouco menos, por que tem pessoas que ganham um pouco menos? Às vezes, tem pessoas que começou recente, tem pessoas que já estão um pouco mais avançadas, já ganham um pouco mais. Mas como você pode ver aqui, ó, tem essa pessoa aqui que já ganhou 740 reais. Deixa eu ver se tem outra aqui com valor que já ganhou já. Tá aqui a 740, né? Então essa aqui é 74 reais. Eu também, como que eu te falei, tem pessoas que começou, ó, a criança aqui já começou há 4 dias. Esse aqui tá com 4 dias, deixa eu ver se dá pra ver. Esse aqui não dá pra ver quantos dias tem. Mas ou seja, essa pessoa já começa a ganhar... Imagina você ter trabalhado na sua própria casa, trabalhar em 1 hora por dia, tá? Respondendo pesquisa ou fazer algum tipo de interação e com isso já ganhar comissões. Tentar aqui a 750, 750 reais. Depende do local que essa pessoa mora e vem do estado. Chega até pagar o aluguel de uma casa. Chega a pagar a prestação de uma casa, pagar a prestação de um carro. Isso aqui você consegue pagar a conta de água, luz e energia e paga certinho, tá? Aqui também dá pra ver as formas de pagamento aqui. Show de bola essa ferramenta. Simplesmente você respondendo algum tipo de pesquisa, ou seja, trabalha utilizando o próprio Google, você consegue ter esses resultados. Ou seja, tá? Aqui são depoimento de pessoas reais, tá? Show de bola. Cara, tá muito top esse material aqui, tá? Super recomendo, tá? Grupo de suporte. Eles têm grupo, tá? No Telegram. Você não quer seu Telegram? Tipo, faz que nem o WhatsApp, tá? Onde você entra nesse grupo, eles vão te dar material de apoio pra... Claro, se esse é o material, não consegue estar trabalhando. E você consegue estar fazendo essas interações, ou seja, respondendo perguntas, respondendo e-mail. Cara, é muito simples de mandam tudo. O que você precisa só fazer é utilizar seu computador, pelo menos aí umas duas horas por dia e tirar mais de mil reais por mês, tá? Aqui você pode clicar nesse botão aqui e veja agora se tem acesso a todo o material. Então tá aqui, é 249 reais. Show de bola também, é 249 reais. Aqui já ganhou já. Aqui vamos ver se a gente tem mais aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui pra frente. Cadê? Cadê? Vamos ver se daí. Cadê? Consegue a gente agora pra quê? Cadê? 167 reais. Trinópolis, ou seja, prova de pagamento que de fato está pagando. E o negócio de tudo, você ainda recebe um certificado. Tá, eu vou estar trabalhando nessa empresa. Show de bola, tá? É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado desse site aqui. Pra ter acesso esse site aqui, tá? Você pode estar clicando no link da descrição e tá conhecendo todos os detalhes. Mas super recomendo, tá? É que nessa oportunidade pra você... Cara, muito... Tão certeza é. Você que tá em... Você que tá vendo esse vídeo aqui porque tá em busca de uma oportunidade, tá? Se você tem busca de oportunidade, isso aqui de fato vai te ajudar a crescer muito. Ou seja, cumprimentar a tua renda. Como eu te falei, né? Agora há pouco nessa crise que tá no nosso Brasil. Nada mais justo aí do que você ter uma renda aí. Imagina nessa crise que tá. Você já tira aí mais de mil reais por mês. Cara, é muito top. É isso que eu faço já há seis anos já. Há seis anos. Eu vou completar seis anos que eu tô nesse mercado. E com isso, eu já consigo ter uma renda legal, tá? Não importa em que cidade, estado, É... Cô, sua idade, não importa o nível, tá? Ou seja, são sete dias por semana. Vinte e quatro horas por dia você pode estar trabalhando aí na internet. E quanto mais você produzir, seria... Quanto mais você fizer ações, quanto mais você responder a pesquisa, mais você ganha. O valor é de cada um. Então, tem pessoas que vai trabalhar menos, vai ganhar menos. Você vai ganhar mais, vai ganhar mais. Isso aqui pode até se tornar a sua renda integral. Então, pra você saber mais sobre esse produto aqui, o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você vai clicar aqui abaixo. Ou no primeiro comentário. Basta você procurar o primeiro comentário, que vai estar um link azul. Você vai clicar nele, vai acessar esse site, que você vai ler tudo, tá? Lê tudo que tem aqui. Aqui, ó. Você será passado pra mais de vinte empresas, tá? Pra vinte empresas. É... Trabalho... O trabalho do seu encarqueiro quer trabalhar em casa, levanta um pouco mais tarde. Às vezes você pode, por exemplo, produzir mais. Porque se eu tô trabalhando em casa, eu posso produzir mais. Tá? Posso trabalhar, sei lá... Em vez de trabalhar duas horas, eu posso trabalhar três, quatro horas, tá? Seja seu próprio chefe. Concurso a sua liberdade financeira, trabalhando de onde quiser. Você pode viajar, você pode ir pra praia de onde você estiver. Você consegue estar trabalhando, beleza? Então, essa é a minha recomendação. Onde você vai estar trabalhando, respondendo pesquisa aqui através do Google. E, de fato, fazer uma renda extra através da internet, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que goste. Se gostou, dá um like aí. Na verdade, esse conteúdo, esse conteúdo desse canal, é fazer recomendações de coisas que estão funcionando. Empresas que estão pagando. Então, o intuito aqui é trazer oportunidade de negócio pra você. Beleza? Então, se não é inscrito novamente, tá? Se inscreve no canal aqui. E agora aqui no final desse vídeo vai aparecer mais umas telas finais que você pode estar clicando e vendo novas oportunidades de negócio que eu estou sempre trazendo aqui pra você, beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.